Esse é o vídeo mais completo que você vai encontrar em todo o YouTube de como fazer vídeos reviews que vendem todos os dias Eu vou te ensinar desde como escolher as palavras-chave até como juntar o áudio com a imagem e redenizar o vídeo Que eu vi que tinha muita gente com essa dúvida, como fazer o SEO, como postar no canal Então veja esse vídeo até o final, porque se você pular alguma parte, cara, o seu vídeo review não vai dar certo É muito importante que você se inscreva no canal e deixe seu like aqui embaixo, então vamos lá O primeiro passo é você escolher um produto, então você vai acessar monetize.com.br, vai vir em loja e vamos escolher um produto aqui No primeiro vídeo que eu fiz sobre vídeo reviews, eu falei que teria que ser só com produto adulto Mas com o digital, sim, dá certo, eu só falei para fazer um produto adulto naquele vídeo Porque para as pessoas que estão começando agora, seria bem mais prático fazer com esses produtos Mas o digital, ele dá muito certo, dá mais certo ainda com produtos de emagrecimento Diferente de grupos no Facebook, que é muito difícil você vender produtos de emagrecimento Aqui no YouTube é muito fácil você vender produtos de emagrecimento fazendo vídeo reviews, dando um depoimento Ainda mais se você já era meio gordinho e está meio magro, entendeu? Então cara, fazer vídeo reviews de produtos digitais, sim, dá certo e funciona muito bem também Então eu vou pegar um produto digital dessa vez Eu escolhi o Projeto Fit 60D Então você vai abrir o produto Esse é o nosso produto que a gente vai usar para esse vídeo Então você já escolheu seu produto, já se afiliou, já tem os seus links de afiliado O que você vai fazer? Você vai pegar o nome do produto aqui, está vendo? Vai copiar e vai achar uma palavra-chave Aí você me pergunta, como eu acho essa palavra-chave? Você vai entrar nesse site aqui, neipetel.com.ubersuggest O link está na descrição desse vídeo, todas as coisas que eu contar nesse vídeo aqui Vai estar tudo na descrição E você vai colar aqui Projeto Fit 60D E vai dar um buscar Aqui você tem várias sugestões de palavras-chave Projeto Fit 60D, cardápio Projeto Fit funciona, grátis Então qual que a gente vai usar? A gente vai usar essa aqui Projeto Fit 60D funciona Por quê? Ela tem 590 buscas mensais Isso é muito, cara Todos os meses no YouTube Deixa eu te explicar Pra vídeo review Isso aqui é muito, certo? Se fosse vídeos normais Pro YouTube seria pouco Mas como é vídeos reviews Isso é muito Porque as pessoas já entram num vídeo pra comprar Entendeu? Então é bastante Aqui você pode ver a dificuldade que você tem Em ranquear essa palavra Então, quanto menos melhor Certo? Quanto menos Esses números aqui, ó Tá vendo? Quanto menos melhor Ó 27 já é um pouquinho mais difícil 19 já é mais fácil 16 bem mais fácil 14 mais fácil ainda 12 Muito fácil Entendeu? Só que se você escolher palavras-chave muito fáceis Às vezes elas não tem uma busca boa Entendeu? Aqui, ó E não tem sentido você criar um vídeo com o nome de Projeto Fit 60D PDF Entendeu? Por exemplo Então, essa aqui é uma palavra boa 590 buscas mensais 16 Tá vendo? 16 Sim, é fácil Bem fácil Pode ver, ó Todas as vezes que você vier nesse site aqui E tiver verde Tiver tudo verde aqui, ó É fácil ranquear a palavra Quando tiver vermelho ou amarelo Já é um pouquinho mais difícil Então a gente vai escolher Projeto Fit 60D funciona Você vai copiar essa palavra-chave E vai colar no seu bloco de notas aí, ó Que a gente vai usar Ela depois Você salvou a sua palavra-chave O que você vai fazer? Você vai agora fazer o vídeo Eu vou tentar usar o menos de programas possíveis De edição de imagens De áudio Pra ficar bem fácil pra você Então vamos lá A primeira coisa que você vai fazer Fecha esse site aqui Já pegamos nossa palavra-chave Vai no site do produto aqui, tá vendo? E você vai tirar um print da tela Cara, tirar um print da tela É muito mais fácil do que você gravar a tela Agora deixa eu te explicar o porquê Quando você tira um print O seu vídeo, ele fica muito mais leve Muito mais curto Então você pode fazer um vídeo De 5 minutos, 6 minutos E na hora de enviar pro YouTube Ele vai enviar rápido E eu sempre tiro o print da tela Na verdade Eu nunca gravei minha tela Eu tiro o print Aí depois eu gravo o áudio E eu sempre tive resultados ótimos, cara Eu tenho um vídeo review de 30 mil visualizações Com uma print só Então a print Ela dá até mais certo Na minha opinião Do que se você gravar a tela Ficar descendo assim, ó Ficar com mouse É muito mais fácil você tirar só um print Então você vem aqui na página do produto Ó Você tira um print da página Pode ser do começo assim, tá vendo? Porque na hora que você estiver fazendo um vídeo review E a pessoa acessar o link E ir pro site Ela vai ver que é igual Ao do print que tá no vídeo Ela já vai ficar mais familiarizada Então você tira um print da tela E você vai ir No programa de edição de imagens O programa que eu uso é o Photoscape Eu vou abrir pra vocês verem aqui, ó Rapaziada Esse é o programa de edição de imagens que eu uso É o Photoscape Ele é totalmente grátis É 2 mega O link vai estar na descrição Todos os links vão estar aí na descrição É muito simples instalar É só você abrir Apertar nest, nest, nest E tá instalado, entendeu? Então quando você abrir esse programa Ele vai sempre abrir assim, ó Tá vendo? Ele vai sempre abrir assim Você vai em editor Aqui você vai Você te deu a print, né? Aqui você vai dar um ctrl V Tá vendo? Você deu um ctrl V Você vai em cortar Tá vendo? E você vai arrastar o seu mouse, ó Formando um quadrado Ó Formou um quadrado Você vem em cortar Agora o que você vai fazer? Você vai deixar a imagem Pra ela ficar certinha no vídeo Pra não ficar borda preta Pra não ficar estranha Pra passar autoridade Então o que você faz? Você cortou Você vai em Início Aqui embaixo Tá vendo? Início Redimensionar E você vai Desmarcar essa caixinha E você vai colocar 1280 Que é a imagem do Youtube Que é o tamanho do vídeo do Youtube Todas as prints Você vai fazer isso Por 720 E vai apertar Ok Aí, tá vendo? A imagem agora Ela tá perfeita Para o Youtube E o que você vai fazer? Você vai vir em Salvar Salvar como? Eu vou achar a pasta aqui Você vai salvar Você vai escolher a pasta Que você quiser Eu vou salvar nessa pasta aqui, ó Pode salvar com qualquer nome E vai clicar em Salvar Certo? Galera, já era A imagem já Tá totalmente pronta E o que você vai fazer agora? Você vai gravar o áudio E qual o programa que eu uso Para gravar o áudio? O áudio da City Então eu vou abrir ele aqui Para vocês verem Rapaziada Esse é o áudio da City O link do programa Também tá aí na descrição Ele é muito simples Ele é 3 MB também Para instalar É só você apertar Neste Neste É tudo muito simples E o que você vai fazer Quando você abrir ele? Você só vai apertar Esse botão vermelho aqui Tá vendo? Esse botão aqui E vai começar a falar Aí você fala pra mim Tá, mas eu vou falar o que? Você vai vir na página de vendas E vai ler a página de vendas Se a página de vendas tem vídeo Você vai escutar o vídeo E vai falar o que você entendeu Não é pra você mentir É pra você falar o que você entendeu É pra você falar os benefícios do produto O que o produto faz O que o produto tem de bom Lê os depoimentos Tá vendo? Ó, tem uma pessoa aqui Que deixou um depoimento Lê tudo O que a página tem É só você ler os benefícios Fala dos bônus Ó, dos bônus Fala que vai ganhar os bônus E no final do vídeo Você fala que o link do produto Tá na descrição É muito simples Então você abre a página de vendas Lê a página de vendas Entende ela E fala o que você entendeu Da página de vendas Os benefícios Os O melhor lado do produto Entendeu? E no final do vídeo Você fala que o link Tá na descrição E só isso É muito simples Então você vai falar isso Depois de apertar esse botão Vermelho aqui Tá vendo? Ele começou a gravar Ele já tá falando Vai testando Olá, meu nome é João É... Hoje eu vim falar sobre o projeto FIT 60D É um produto maravilhoso Para demagrecer Ó Dei um exemplo Tá vendo? Depois que você gravou A sua voz O seu áudio Você vai salvar ele Você vai em Arquivo Exportar áudio Tá vendo? E Olha aqui Quando você instalar O seu áudio da CIT Ele Às vezes Ele não vem com a opção De MP3 Então você pode salvar Em WAV Tá vendo? Que é a mesma coisa Você pode salvar em WAV Eu vou salvar aqui em WAV WAV Para vocês verem Tá vendo? E você põe Áudio E você salva o seu áudio Eu vou salvar naquela pasta Nossa lá Aqui ó Nessa pasta Que a gente salvou a imagem Você salva o áudio E aperta OK Pronto O áudio já tá salvo Já tá lá o áudio Aí você fecha o Aldacite Então depois que você fechou o Aldacite Salvou o seu áudio Salvou o seu áudio Salvou a sua imagem Você vai entrar nesse site aqui Que chama MovieMakerOnline.com Esse site Ele é um editor de vídeo Totalmente grátis E é nesse site aqui Que você vai juntar o áudio Com a imagem E transformar em um vídeo Para enviar para o Youtube Cara Esse site Ele é muito simples Você não precisa De registrar nada É só servir nele aqui E enviar a imagem E o áudio Então você vai na pasta Que você salvou A sua imagem E o seu áudio E você vai arrastar aqui ó Nesse mais aqui Tá vendo? Ó Ele vai fazer o upload Mandei o áudio Tá vendo? Agora eu vou mandar a imagem Aqui no maisinho Sortou Tá vendo? Ele vai carregar Vamos esperar Só um minuto Pronto Tá vendo? Dois É Opado Vamos lá Ver Olha ele vai deixar tudo pronto Tá vendo? Você não precisa mexer em nada É só você enviar o áudio E a imagem Que ele vai deixar A imagem do tamanho do áudio Tá vendo? Eu fiz um áudio bem curto Para dar exemplo só Mas o seu áudio Ele vai ser de 3 minutos 4 Pode ser de 5 minutos Mas pode ficar tranquilo Que é só você Enviar a imagem E o áudio E não precisa mexer em nada Que ele vai deixar tudo certinho Já E depois que você enviou Você não precisa mexer em nada Você vai descer Até aqui embaixo E vai clicar em Make video E vamos esperar E você vai Dar uma esperada aqui Você vai confirmar Que você não Não é um bot O capt aqui Que o Google Ele pede muito isso Rapaziada O site vai começar Redenizar o seu vídeo Tá vendo? Ele vai começar Redenizar o seu vídeo Aqui Você pode ver Que está pronto E você vai clicar em Assistir o filme Aqui Tá vendo? Ele vai abrir Outra tela E aqui Você não precisa assistir É só você clicar em Download direto Já Tá vendo? Você clica em Download Ó Vai baixar Vai começar a baixar Aqui ó Tá vendo? Já começou a baixar Você não precisa assistir O filme Que você apertar o play Você vai assistir o filme Como ele ficou Só você clicar em baixar Que ele vai começar a baixar Vamos esperar Rapaziada Aqui está o nosso review Totalmente pronto Quando você baixar Desse site Ele vai vir com esse nome Todo estranho O que a gente vai fazer? A gente vai pegar Aquela palavra-chave Que a gente salvou Tá vendo? E vai renomear o vídeo Agora presta muita atenção Que é muito importante Você renomeia o vídeo Com ela Tá vendo? E você vai aqui ó Em Propriedades Vai em Detalhes E você vai colocar Ela aqui ó Que é aqui que o YouTube Vai ler Vai entender Do que é o seu vídeo Você dá 5 estrelas aqui ó Se você estiver usando Windows é claro E você dá um Ctrl V No Mac também é a mesma coisa Só você fazer isso Só não tem algumas opções daqui Você clica em aplicar E você vai fazer isso Nessa imagem também Sabe aquela imagem Que a gente fez Que a gente usou de capa Desse vídeo? A gente vai usar ela Como thumbnail Tá vendo? Você vai renomear ela também Por se o do vídeo Ficar mais forte Ó Você não vai usar A thumbnail que o YouTube dá Você vai colocar a mesma imagem Só que como thumbnail Com ela já otimizada Você vai em Propriedades Dela também Em detalhes E vai colar a palavra-chave Aqui também Tá vendo? Dá 5 estrelas Vamos ver mais uma Dá Ctrl V Ctrl V Pronto Galera A nossa imagem O nosso vídeo Review Já está pronto O que a gente vai fazer agora É enviar para o YouTube Então vamos lá Para o meu canal no YouTube Estou aqui no meu canal do YouTube Como vocês podem ver O canal se chama Gabriel Vieira E por que eu criei o canal Com o nome de uma pessoa E não com o nome do produto Do Projeto Fit 60D Porque se eu criasse Com o nome do produto Não dá para mudar o nome do canal Depois aqui no YouTube Então eu teria que ficar Com o canal Chamado Projeto Fit 60D Para sempre Se esse vídeo Por acaso Não der certo Eu não vender nada com ele Eu não quero ficar com o canal Que se chama Projeto Fit 60D Para sempre Então eu crio o canal Com o nome de pessoas Aleatórias Mas você vai colocar A sua foto nesse canal Você vai criar Vários canais Com nomes diferentes Mas você sempre vai colocar A sua foto Não coloque foto De outra pessoa Que isso vai dar problemas Para você ainda Então coloque a sua foto Mas crie canais Com nomes diferentes Por que? Porque se seu vídeo Não vender nada O que você vai fazer? Você só vai apagar o vídeo E colocar De outro produto Você não vai precisar ficar Fazendo um monte de canal Então você só apaga o vídeo E coloca de outro produto Porque se você criasse O canal com o nome Projeto Fit 60D Você só poderia Anunciar isso Entendeu? Então Eu criei O canal com o nome De uma pessoa E você vai Enviar o vídeo Agora Preste muito Atenção Você vai pegar A sua palavra-chave Enquanto o vídeo Está sendo enviado E você vai colocar Ela aqui Está vendo? Ela Aqui E ela Aqui A sua palavra-chave Ela tem que estar Em primeiro lugar Está vendo? No título Na descrição E aqui Como vocês podem ver Essa extensão Eu ensinei você A instalar ela Está vendo? Está vendo aqui Essa extensão Que eu tenho aqui Tem um vídeo meu Ensinando a instalar Essa extensão Ela é muito importante Para esse vídeo Se você não sabe Como instalar Essa extensão Do vídeo Vai lá Vai lá Aprender a instalar Então Você colocou A palavra-chave Aqui você vai Colocar uma Interrogação Está vendo? E você vai enviar A thumbnail Vamos enviar A nossa thumbnail A gente poderia escolher A do YouTube Certo? Mas a do YouTube Não está otimizada Então a gente Pode usar A gente vai carregar A nossa thumbnail Que já está otimizada E vai clicar em Abre Vamos esperar carregar Essa extensão Ela já te dá Palavras-chaves Ela é muito boa Então você vai usando As palavras-chaves Que ela te deu Está vendo? Porque ela te dá As melhores palavras-chaves Está vendo? Tudo 43 É tudo busca É tudo busca alto Está vendo? Então Como essa extensão Ela dá Palavras-chaves Extremamente boas A gente vai colocar Mais umas duas Palavras-chaves No título Como o Projeto Fit 60D Funciona mesmo Está vendo? Aqui Projeto Fit Ó Projeto Fit 60D Ó Funciona Mesmo Está vendo? E coloca uma interrogação E você pode colocar aqui na frente Depoimento Você vai copiar esse título Ó E vai colocar na sua primeira linha Ó Coloca na primeira linha Aqui ó Pode colocar uma Interrogação É Assim Você copia aqui ó Projeto Fit 60D Cadê? Dá um Ctrl C Cola aqui no meio E digita Site Oficial Aqui na frente Você coloca seu link de afiliado Está vendo? Link de afiliado Aqui Aqui você coloca seu link de afiliado Ó Aqui está vendo? Aqui você coloca seu link de afiliado Então O título Você copia todo o seu título E coloca como primeira linha Porque O Youtube Ele vai ler isso aqui ó Primeiro parágrafo Ele vai ler Ele vai ler o título do primeiro parágrafo Porque se você colocar isso aqui ó Primeiro Essa Essa parte aqui Ele não vai Ranquear o seu vídeo Para Para essa palavra chave Que a gente quer Então aqui ó Essas tags A gente vai colocar no máximo 500 E a gente vai colocar As tags que o próprio Youtube deu Que a própria extensão está dando Porque a extensão A gente coloca o melhor vídeo O vídeo mais ranqueado aqui do lado É só você ir colocando As tags Que a própria extensão dá Então eu vou colocando as tags aqui E já volto Que demora um pouco Galera Já terminei de colocar as tags Tá vendo Coloque no máximo 500 Se você passar ali 500 Vai prejudicar o seu vídeo Então coloque no máximo 500 Já coloquei o nosso link de afiliado aqui ó No Byte.ly Quando você encurtar Lembra sempre de colocar o oficial na frente Para passar autoridade Confiança para a pessoa que vai comprar Então agora Você vai colocar a descrição do seu vídeo Tá vendo Ó Eu separei uma descrição aqui curta Mas você vai criar uma descrição longa Eu só coloquei essa descrição Para dar um exemplo Então Quanto mais longa for sua descrição E original melhor Então Cria uma descrição longa Não desse tamanho aqui ó Cria como se for desse tamanho Mais ou menos assim ó Tá vendo Ó Ó Uma descrição desse tamanho Já tá bom Totalmente original Ó Desse tamanho já tá bom Uma descrição do vídeo Totalmente original É só você ir na página do produto E ir escrevendo o que você entendeu E escreve uma descrição desse tamanho Já tá bom Depois que você colocou sua descrição Aqui ó Você vem aqui ó Adicionar uma playlist E você vai criar uma nova playlist Tá vendo Você vai criar uma nova playlist Com a palavra e a chave Que a gente quer ranquear Ó Projeto Fit 60D Você já cria a playlist aqui ó Tá vendo E clica em criar Ó Já tá criada a playlist Tá vendo É muito importante você fazer isso Porque se a pessoa não achar O seu vídeo Ela vai achar a sua playlist E muitas das vezes Eu ranqueei a playlist Antes do vídeo Tudo certo aqui Você vem em Configurações avançadas Aqui você coloca Data de gravação Hoje E nos comentários Você coloca pra aprovar Por que pra aprovar? Ó Porque se alguém comentar Algo negativo Cara Vai acabar com suas vendas Então Você só aprova Comentários positivos Se você deixar Todo mundo comentar Vai ter sempre Alguém que vai comentar A coisa errada E vai acabar com suas vendas Vai acabar com a confiança Do seu vídeo Então você coloca pra aprovar E aprova os melhores comentários Só Depois que você fizer isso Ó A extensão Ela te dá um monte de coisa Que você Pra você fazer aqui Mas você não precisa fazer Isso que a extensão Está mostrando Tá vendo? Depois que você fez Tudo isso aqui ó Fez uma descrição longa Colocou as tags No máximo 500 Tudo certo A palavra chave Em primeiro aqui A palavra chave Em primeiro aqui Em primeiro aqui Você coloca em Publicar E aqui está Nosso vídeo review Está pronto Como vocês podem ver Ele está 12 segundos Porque eu dei um exemplo De como você Procurar a palavra chave De como você Postar o vídeo Otimizar o vídeo Então você vai fazer um vídeo De 3 a 4 minutos No máximo E O que você vai fazer Agora Você vai copiar Isso aqui ó Essa parte Do seu link De afiliado Vai colar Aqui nos comentários Ó Dá um Ctrl V Aqui Comentar Vamos esperar Você vai dar Um coraçãozinho Que isso é muito importante Para otimizar O seu vídeo Também Pode não parecer Mas é E vai colocar Em fixar No topo Fixar no topo Fixou no topo Galera O seu vídeo O seu vídeo review Está totalmente Pronto Como vocês podem ver Aqui ó A descrição Também Não enche de tag A descrição Que vai dar Como super otimizado Já falei isso Um monte de vezes O youtube Pode tirar o seu canal Do ar E o seu vídeo Também E é isso Galera Se você unir Tudo que eu falei Aqui Com o ebook Vídeos reviews Que vendem Que está na descrição Desse vídeo Pode ter certeza Que a chance De você ter sucesso Com vídeos reviews Vai ser de 80 A 90% Do mais Que eu posso te falar Cara Você não precisa Fazer nada Deixa o vídeo parado Não é para você Divulgar o vídeo No facebook Não é para você Mostrar o vídeo Para os seus amigos Não é para você Ficar apertando F5 Entrando no vídeo Toda hora Que vai prejudicar O seu vídeo Cara Postou o vídeo Só sai do canal Só isso Não entra mais no canal Só entra quando o vídeo Começar A ter cliques No Byteleaks Que você está vendo lá Entendeu Deixa o vídeo parado Não mexe mais no vídeo O youtube O próprio youtube Vai divulgar o seu vídeo Isso vai demorar Cerca de uma Duas semanas Mas quando começar A vender Vai vender por meses Até anos Um vídeo pode vender Então Deixa o vídeo Parado Sai do canal E vai criando Outro canal E fazendo outros vídeos É isso Muito obrigado Pela sua atenção Qualquer dúvida Me chama no facebook Me chama no instagram Lá no direct Tem muita gente Me chamando lá Todos os dias Eu estou aqui Para responder Tudo o que você precisar Deixa no comentário Qualquer dúvida Que você tiver E muito obrigado Mesmo Por assistir isso Até o final Tchau 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 Tchau